Deus usa pessoas que não tem um conceito religioso, pessoas em quem Deus pode escrever algo como um papel branco, não um papel já todo escrito rabiscado, mas um papel branco. Esse é o nosso problema muitas vezes irmãos, nós muitas vezes conhecemos demais, sabemos demais, achamos que temos resposta para tudo e Deus não consegue mais escrever nada em nós. Por isso que a Bíblia fala no que diz respeito ao reino em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós precisamos ser pobres em espírito, a nossa versão fala humildes de espírito, também significa isso, mas no grego significa pobre, pobre quer dizer, nós não nos julgamos ricos. O Senhor também falou para a igreja de Laodiceia, pelo fato de vocês dizerem, eu sou rico, sou abastado, não preciso mais de nada. Então o Senhor falou, você não sabe que vocês são pobres, cegos e nus. Então diante do Senhor irmãos, quanto mais tempo nós estamos na igreja, mais nós devemos nos esvaziar diante do Senhor. Toda vez que nos chegamos à Bíblia, nós devemos ler a Bíblia como se nada soubéssemos, para que Deus possa nos falar algo novo. Porque se a gente for ler a Bíblia, ah, isso já li, isso já conheço. Daí Deus não pode falar nada novo. Muitas vezes ouvimos mensagens também. Ih, essa mensagem eu ouvi 157 vezes. Pode ser que você ouviu 157 vezes. Mas se você tiver essa atitude, Deus não vai falar nada novo para você. Mas se você se abrir ao Senhor, Deus pode falar algo novo. Quem gosta aqui de feijão com arroz? Quem gosta? Olha só. Eu sei que você gosta. Porque o brasileiro, quando vai para o exterior, dura no máximo uma semana. Já fica com saudades. Não importa que comida boa tenha lá fora, a saudade é do arroz e feijão. E você já comeu tantas vezes, mas quando você come, você come como se fosse pela primeira vez. Você sempre aprecia e valoriza. Não é verdade? O mineiro. Ih, o mineiro adora o pão de queijo. Tem mineiro aqui ou não? Tem mineiro aqui? Olha, olha, você é quantos mineiros. Já comeu pão de queijo a vida inteira. A gente foi para Israel, na última vez, com viagem de seis dias a Israel, com a viagem tudo, ida e volta, oito dias. Daí alguns foram para Orádia, na Romênia. Depois foram para Roma. Daí de Roma voltaram. Ficaram uns doze dias fora. Quando chegaram no aeroporto de Guarulhos, a primeira coisa que eles fizeram descendo do avião, sabe o que foi? Comprar um pão de queijo. É isso aí. Comeu pão de queijo a vida inteira, mas quando vai comer é como se fosse a primeira vez. Assim deve ser também o nosso apreço para com a palavra de Deus. Nós sempre nos devemos chegar à palavra de Deus pedindo para o Senhor escrever algo novo em nós, falar algo novo. em nós. O evangelho, o que é? O nosso evangelho é o evangelho da economia neotestamentária de Deus. É o evangelho da vida. É o evangelho completo, da salvação plena de Deus. Que abarca, irmãos, desde o nosso arrependimento até o dia da nossa glorificação. Inclui a redenção de Cristo. Inclui o perdão dos nossos pecados. Tudo que Cristo fez por nós na cruz. Inclui o nosso arrependimento. A nossa conversão. A nossa reconciliação com Deus. A nossa justificação. Deus nos justificou posicionalmente. Deus também nos justificou disposicionalmente. Também a nossa santificação. A nossa santificação exterior, posicional. E também a nossa santificação interior. Algo que sucede dentro de nós. A mudança da nossa vida e natureza. Depois vem a transformação. Depois vem a conformação. Nós estamos sendo transformados dia a dia, de glória em glória, à imagem do Senhor. E também estamos sendo conformados à imagem de Cristo. A cada dia que passa. A cada dia que nós estamos na vida da igreja. A vida da igreja para nós é como uma forma que nos conforma. como a forma de bolo, a forma de bolachas, a forma que a forma tem. Assim vai sair o bolo. Assim vai sair as bolachinhas. Todas com a mesma forma do molde, da forma. E a forma na qual estamos na vida da igreja é Cristo. Nós todos vamos sair iguaizinhos a Cristo. Esse processo de conformação na Bíblia mostra para nós o negócio de Deus. O negócio de Deus. Todo ano, no final do ano, já lançam os carros. O carro 2018 foi lançado no final do ano passado. Então todo mundo quer comprar o carro modelo 2018, fabricado em 2018. Mas, para fabricar esse carro, eles trabalharam o ano inteiro, em 2017. E no final do ano, eles produzem um protótipo. Protótipo. O protótipo é testado, sai para a rua, tudo embrulhado em jornal, tudo para ninguém ver as cores e os detalhes. Depois que o protótipo é aprovado, daí são fabricados milhares e milhares de carros iguaizinhos ao protótipo. Cristo veio, Ele era o Filho unigênito de Deus, Ele veio para realizar a redenção de Deus, o plano que Deus teve para o homem desde a queda do homem. E Deus, então, enviou o Seu Filho, em semelhança de carne pecaminosa, a este mundo, para fazer esse trabalho maravilhoso. O Evangelho não é uma doutrina, o Evangelho não é uma teoria, o Evangelho, queridos irmãos, é uma vida e um viver. O Evangelho não é o que você fala, o Evangelho é você. Você é o Evangelho. O Evangelho de Romanos, é o Evangelho de Deus, é o Evangelho de Cristo. E Paulo depois fala, o meu Evangelho. Ele viveu o Evangelho. Ele vivia aquilo que ele falava. Quando nós vivemos o Evangelho, irmãos, eu vou dizer uma coisa. Nós temos alegria, nós temos o pam, 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 aquele dínamo dentro de nós, aquele poder que todo mundo quer. Nós temos sentido para a nossa vida, quando levanta de manhã, é assim que eu me levanto, irmãos. Eu me levanto com vontade de viver. Eu me levanto com vontade de servir. De servir os irmãos, servir a igreja. O Evangelho é a nossa vida, irmãos. Esse Evangelho é o viver completo, é a salvação plena de Deus. O Evangelho também é o Evangelho da igreja. A vida da igreja. Para a maioria dos cristãos, o Evangelho é só o quê? É você ser salvo, se converter, você obter o perdão dos seus pecados, dos seus pecados, e aguardar Jesus vir para ir para o céu. Ou aguardar morrer para ir para o céu. Não, não, não. Isso é algo muito superficial. O Evangelho é algo profundo. O Evangelho é tudo aquilo, desde o perdão dos nossos pecados, até a glorificação. E todo um processo, o viver. Oh, é algo tremendo. E para isso, irmãos, o Evangelho tem um conteúdo. São todas as verdades que estão na Bíblia. Por isso que a palavra, a expressão que é usada muitas vezes em Romanos é a fé do Evangelho. e também em Filipenses fala da fé do Evangelho. O Evangelho tem um conteúdo, e esse conteúdo se chama a fé. A fé. A fé, essa palavra fé tem dois aspectos. O primeiro aspecto, o aspecto objetivo, exterior a nós. É tudo o que Deus é, tudo o que Deus tem, tudo o que Deus fez. Está tudo preparado, e Deus quer dar para você. Você recebe? É de graça. É um presente. Mas para receber, você tem que ter fé interior. O que você faz quando você vê uma paisagem bonita? Você vai para a Foz do Iguaçu. Você vai, você nunca viu neve na vida. Você vai para a Europa. Você vai para Paris. E de repente começa a nevar. Isso está na Torre Eiffel. e neva. Ih, o que você faz? O que você faz? Hã? Uau? Você só fala, uau, uau, só isso? O que você faz? Você tira a câmera. Essa vez, eu estou, a gente está experimentando um pouquinho o que o Romandong experimentou. O Romandong já está com o senhor agora, na instância. Quando acaba a reunião, é foto para cá, foto para lá. foto com o Miguel, foto com o Pedro, foto comigo, até dói, tem que fazer assim. E tem que ser, e tem que ser educado com os irmãos, né? Tem que, e tem que sorrir. E, e, minha mão cansou também, tanto autóbico que a gente assinou. mas a gente está aqui para, né? Então, os irmãos vêm, os irmãos querem, querem guardar uma lembrança, daí tiram selfies, tiram fotos. O que é tirar foto? Tirar foto é valorizar, apreciar, você aprecia a paisagem. Eu quero guardar isso como lembrança. Eu quero guardar essa imagem comigo. Daí você tira a sua câmera aí, clique. É que hoje a câmera, a câmera do celular, é bem diferente das câmeras que nós tínhamos antes, né? Você dá um clique. Esse clique é a sua fé. Daí, toda câmera tem um obturador, tem a abertura da lente. Daí a lente abre, por alguns, uma fração de segundos. Um cento e vinte e cinco avos de segundo, ou um duzentos e cinquenta avos de segundo, se está um pouco escuro, um sessenta avos de segundo, clique. E a luz entra. Hoje não é mais filme. Hoje é tudo digital. Vai para o cartão. E a imagem fica gravada. Daí a imagem que está fora, entra. Para dentro da câmera. É a mesma coisa. Por isso que nós precisamos da palavra. Quando a gente fala a palavra de Deus, é uma... Você vê aquela imagem, você vê aquela paisagem, e você... Uau! E clique, clique, clique. Você exercita a sua fé. E você recebe aquela fé objetiva para dentro de você. E daí aquela palavra fica gravada dentro de você. E você guarda essa palavra. Então, é a fé do evangelho. Por um lado, é o conteúdo. Tudo que Deus preparou para você, para salvar você, para dar plena salvação para você. Por outro lado, é a sua habilidade de crer na palavra de Deus. Até hoje está ressoando na minha cabeça o que o Miguel falou na mensagem dele. Não creia nas suas fraquezas. Não creia nas suas derrotas. Não creia nos seus sentimentos. Não creia nas situações à sua volta. Cria no evangelho. Cria no evangelho. Nós somos aqueles que não andamos pelo que vemos. Como 2 Coríntios 5 fala. Nós andamos pela fé. A fé do evangelho. Eu quero crer na palavra de Deus. O que tem mais valor? A palavra de Deus ou o que eu sinto? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Você pode pedir mas se você não pensa é porque você não crê. Você só pede mas você pensa em outra coisa. Mas se você começar a pensar a crer no que você pede milagres vão acontecer na sua vida. Sua vida vai mudar. A sua empresa vai mudar. O seu trabalho vai mudar. A sua saúde vai mudar. Crer. Cria no evangelho. Cria no evangelho. Se você não tem fé suficiente saiba que essa fé nem a fé é nossa. A Bíblia fala estou crucificado com Cristo logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho agora na carne vivo pela fé aqui nossa Bíblia fala no Filho de Deus mas também tem um sentido de do Filho de Deus. Essa fé é a fé de Jesus. Ele entra em você e Ele crê por você. Por isso que quando Jesus foi curar uma pessoa no Novo Testamento daí Jesus falou você crê? Ele falou me ajuda na minha falta de fé. Você tem que ser honesto se você não tem fé pede para o Senhor ajudar você na sua falta de fé. Louvado seja o Senhor. Amém.